Fala pessoal, eu sou o Vitor aqui do LabLab e nesse vídeo a gente vai falar sobre tratamento de fotografia analógica. Tem algumas particularidades no tratamento da fotografia analógica se comparado com a fotografia digital, então a gente vai tentar abordar isso e a gente vai usar três softwares, dar algumas dicas, alguns truques em três softwares, que é o Adobe Photoshop, o Adobe Lightroom e também um app de celular que é o Snapseed, que é um aplicativo gratuito, tem para Android e iOS. Então eu vou dar algumas dicas de como você melhorar a sua fotografia e como você recuperar a informação que você não está vendo ali naturalmente e também alguma foto que tenha algum problema, como talvez corrigir aquela foto, resgatar aquela foto. Então é isso, a gente vai focar no tratamento das fotos, não tanto na edição e sim no tratamento, coisas que a gente faz um geral na fotografia, não coisas específicas. Bom, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, vem um assunto que sempre está na fotografia analógica moderna, que é, eu devo ou não devo tratar as fotografias analógicas? Óbvio que você deve, por que óbvio? Sempre foram tratadas, qualquer passo que existe entre o negativo, por exemplo, entre a película e outra coisa, como uma ampliação, uma digitalização, já teve um processo ali de tratamento. Esse tratamento pode ter acontecido exclusivamente pelo software, que analisou aquelas cores e te entregou alguma coisa, mas também geralmente você faz ajustes finos. Então isso deve ser feito pelo cliente, principalmente pelo cliente que sabe exatamente o que ele queria com aquela foto. Então depois que você recebe a nossa foto, se você quiser, é muito interessante que você faça uma edição ali ou que você faça principalmente um tratamento nas cores, recupere, sature ou dessature, mexa na foto como você bem entender. Isso na fotografia tradicional, vamos dizer assim, quando você colocava a película no ampliador, ampliava no papel fotográfico, sempre existiu o tratamento, sempre existiu. As pessoas usavam vários filtros para corrigir cor, ajustava na cabeça do ampliador cada canal, papéis diferentes, tempos de revelação diferentes, químicos diferentes. Existia uma infinidade de coisas que as pessoas não imaginavam quando simplesmente entregavam lá uma bobininha de filme e recebiam as fotos ampliadas. No laboratório, como a gente foca hoje na digitalização, também tem essas coisas. A gente trata as fotos uma a uma. Quando a gente vai digitalizar no nosso scanner de 135, o Noriço, ele é 600, a gente trata foto a foto e te entrega o que a gente acredita que seja a melhor coisa, a melhor imagem possível. Mas em cima desses arquivos que a gente envia, tem um mundo de informação ali que não está necessariamente visível para você. Às vezes um céu ali que para você não tem muita informação, tem muita informação para se tratar, para se recuperar. E é nisso que a gente vai se focar principalmente. Como melhorar as fotografias que vocês recebem aqui do Lab ou de outros laboratórios e como corrigir alguns problemas que são muito comuns também. Beleza? Então vamos lá, vamos começar com o Lightroom. Beleza? O Lightroom é um software da Adobe, pago. Não sei se tem alguma versão de teste gratuita e ele é mais focado em quando você quer fazer uma sequência de fotografias, geralmente aplicar um tratamento que você quer replicar ele para vários. Então, o que tem no Photoshop é a mesma coisa que tem no Lightroom, de formas diferentes. Tudo que você faz de um, você praticamente faz no outro, tá? Tudo que você faz no Lightroom, você faz no Photoshop. Nem tudo que você faz no Photoshop, você faz no Lightroom. Vamos começar pelo Lightroom então. Vou mostrar aqui um negócio antes de começar, de como é importante a gente calibrar os monitores, tá? Isso daqui é o monitor LCD como vem naturalmente, como a gente usa. E a gente olha e parece que tá tudo sempre certinho. Mas depois de calibrado as coisas ficam muito mais fiéis. Então também às vezes a gente fica batendo a cabeça e nosso monitor nem tá calibrado. Pra quem não sabe o que calibrar, a gente usa um equipamento como esse daqui. Ele vem aqui na tela do computador, ele gruda no monitor. Aí ele liga pro USB, ele vai exibindo várias cores aqui, né? Uma sequência de cores, isso vai lendo. E aí ele sabe, ajusta tudo e faz um perfil. Esse perfil corrige as cores da tela. Então aqui eu sempre uso, tanto no monitor do computador, quanto nesse monitor de pré-impressão, que é o monitor de tratamento de foto, sempre calibrado. Algumas fotos que eu recebi de clientes, que eu pedi pra mandarem no Instagram, eles mandaram aqui no meu e-mail fotos que tem alguma coisa de errada ou que eles querem dar pra melhorar alguma coisa. Vou começar com essa foto aqui, uma foto da Heloisa Vecchio. Foi feita com um filme que a gente vendeu uma época, que é o Origem. O Origem é o Kodak Vision 350 Daylight. E os filmes de cinema tendem, quando a gente usa um foco de luz único, assim que nem nesse caso, tendem a ficar com as cores mais contrastadas. E aí a gente vê aqui que a gente não vê. A gente vê que não vê limite da cabeça da modelo com o fundo, o peito, a testa e as bochechas dela estão bem estourados, assim. Só que aí muitas pessoas olhando isso, acostumadas com a fotografia digital, vão falar, puxa, não tem o que fazer. Tá estourado, é JPEG, não tem o que fazer, não tem informação. Pelo contrário, a gente tem muita informação aqui. E essa é uma particularidade das digitalizações de filme. Principalmente em escâneres que conseguem ter um foco perfeito no grão, que é o caso do scanner que a gente usa aqui. Então vamos lá, vamos começar. A gente vai começar mexendo em três campos aqui, em três grupos de ajustes, tá? O grupo do básico, que a gente vai mexer em tom, presença e a temperatura, né? A gente vai mexer também nas curvas aqui, também aqui chamada de curva de tom. E em calibração. A primeira coisa que a gente vê é o contraste, então a gente precisa tentar recuperar a informação. Eu vou pegar aqui os ajustes e vou colocar para a direita e para a esquerda para vocês verem como que eles se comportam. Principalmente esse grupo aqui, esse grupo de realce, sombra, brancos e pretos, tá? Então, ó, para a gente ver como que eles se comportam, né? Os pretos ali, então se a gente aumenta o preto comparado com o original, a gente ganha informação nos pretos, tá? Brancos é a mesma coisa, é ganhar informação no branco. Só que aqui a gente quer perder a informação de branco que a gente quer recuperar. Só de eu baixar aqui a gente já tem bastante diferença. Eu vou colocar aqui para visualizar o antes e depois, tá? Fica o mais fácil. Realce é um negócio que também ganha muita informação, ó. Então aqui, no caso, se a gente deixar no meio, ele ainda continua um pouco estourado. Eu vou diminuir e depois eu ganho informação. Vocês vão falar, ah, tá escura a foto. Depois a gente recupera isso. E aqui nas sombras. As sombras eu vou jogar para o máximo para vocês verem que aqui a gente começa a estourar já, né? As informações aqui, ó, já não existem com tanta fidelidade, mas existe o limite do cabelo. Então, claro, não vamos usar o máximo, né? Vamos usar com parcimônia, do jeito que sutilmente a gente vê a silhueta da moça. Então aqui, como eu perdi um pouco de luminosidade, eu posso ganhar ela aqui na exposição. E o contraste eu vou diminuir um pouco. Diminuindo o contraste, eu já recupero bastante informação. Bom, legal. Já ganhamos informação aqui que aparentemente nem existia, mas existe. Agora a gente vem nas temperaturas de cor. E a gente tem a temperatura e o colorido, né? Eu vou mostrar aqui como que isso... Só para vocês entenderem como que isso atinge aqui, né? Então vamos lá. Eu vou mexer primeiro aqui no colorido um pouco, vou adicionar um pouquinho. E aí vocês podem clicar e arrastar, ou clicar no valor e usar a setinha para cima e para baixo do mouse. Quando você aperta o shift, ela vai de 10 em 10, né? Então, aqui já recuperei um pouco. Aqui o fundo está começando a ficar meio estranho de novo, então eu vou diminuir um pouco essa exposição. E aqui nas sombras, novamente. Pronto, aqui ficou... Já passou a ficar natural. Agora eu venho nas curvas, e as curvas a gente tem a mesma lógica. Realces, claros, escuros e sombras. Então eu vou mexer aqui na sombra, ó. Vocês verem como que ela se comporta. Eu vou aumentar um pouco a sombra. Os escuros já estão legais, mas eu posso aqui diminuir um pouquinho para ele ficar mais natural. Os claros, que é o principal nessa foto, né? Onde a gente está perdendo informação. Eu posso deixar ele um pouquinho menos. E aqui, os realces. Os realces é o que dá aquela contrastada. Mas assim, como é uma foto com uma luz dura, a gente pode recuperar um pouco daquela luz dura que provavelmente a Heloisa quis na foto dela. Só que agora com a informação. A diferença, tá? O foco não está perfeito nessa foto, mas dá para ver aqui onde estava estourado, que agora a gente tem informação. Então no peito, aqui nas bochechas e na testa. Além das cores serem mais realistas. Agora vamos lá embaixo para a calibração. E a mesma coisa. Aqui a foto originalmente estava um pouco esverdeada e amarelada. Então eu posso ir aqui no verde primário e experimentar também a saturação dele. Ó. Se eu aumento um pouquinho o verde em si daqui, do que é verde, né? Fica melhor. E no geral também ele dá uma melhoradinha. E agora da matriz, mesma coisa. A gente pode experimentar. Se eu abaixar a matriz, tudo que é verde vai abaixar a matriz específica do canal de verde. Se eu aumento aqui, ó. Pronto. Olha o cabelo como ficou natural. E olha o rosto dela como ficou natural. Então é isso. Aqui a gente já recuperou bastante informação dessa foto. E aqui eu posso ver até um pouco da exposição. Agora a última coisa que eu vou mexer é a presença. A presença são coisas mais... Que as pessoas conhecem mais, né? Que é a saturação. E a claridade aqui é algo que a gente tem que mexer com muita, muita, muita parcimônia. Claridade eu vou jogar para o máximo que vocês verem. Dá aquela artificializada imensa na foto. Mas às vezes usando bem de levinho ali, ó. Tipo até uns 10. Ó, eu vou aí voltar. A gente realça algumas partes da foto. E aí o... Desembaçado eu não vou usar. Vibração eu não vou usar. A saturação... Eu vou jogar para o máximo, né? Para vocês verem. A saturação aqui está um pouco lavadinho. Eu posso ganhar bem de leve. Pronto. Eu acho que essa foto já está com uma coloração muito mais legal do que estava ali antes, né? Então é isso, gente. Praticamente nesses três campos... Aqui, né? A gente consegue salvar quase todas as fotos. Essa foto estava com uma temperatura de cor já próxima do que seria correta. Vou pegar uma outra foto aqui. Aqui, uma foto minha que eu nunca postei e nunca mexi nela. Mas já dá para ver, claro, que ela está puxada para azulada. É uma foto de fim de tarde. Lá em São Paulo, na biblioteca do Parque Vila Lobos. Eu posso tanto mexer na temperatura de cor direto aqui, né? Em colorir e na temperatura em si. Ou eu posso simplesmente pegar esse conta-gotas e achar algo na foto que teoricamente é cinza e clicar. Então, ó. Vamos lá. Foto original aqui. Vou pegar aqui. Pronto. Só de corrigir a temperatura de cor, a gente já melhora a foto mil por cento aqui. E é um clique. Literalmente um clique. Então eu posso mexer também em outras coisas. Obviamente, eu posso melhorar a minha foto de várias formas possíveis que eu imagine. Mas só mexendo ali a temperatura de cor, né? O balanço de branco, eu já melhorei a foto mil por cento do que estava antes. Um clique. Vamos para uma última foto aqui. Essa é a foto do Lucas Preti, um Kodak Gold. Mesma coisa. A principal coisa que me chama a atenção nessa foto é a temperatura de cor. Então eu tenho aqui um asfalto que deve ser cinza. Então eu vou ali clicar no asfalto. Já ficou bem melhor. Está levemente esverdeado. E aqui eu vou experimentar principalmente esse campo aqui. Então os realces ali eu vou diminuir um pouco para ganhar informação no céu. As sombras ali como funciona a árvore ali. Como eu recupero informação. Recupero informação nas sombras. Vou aumentar um pouco. Os brancos eu consigo regular também. Então dá para deixar uma foto um pouco mais clara por aqui no geral. Aumentar os brancos da própria imagem. E os pretos eu também consigo mexer. Bom, já ficou bem melhor, mas essa foto precisa dar uma esquentada. Eu posso tanto vir aqui. Opa, deixa eu voltar. A temperatura. Experimentar ali algum jeito que fique mais quente. Mas aqui eu acho que vale mais a pena a gente vir nos canais específicos. Então como a gente está falando de pele. A pele, uma pele branca tem bastante do rosa. Então eu vou aqui no vermelho primário. Baixei o vermelho e já ficou um rosadinho mais real, mais natural. E a saturação eu posso aumentar ou diminuir dependendo do resultado final. Bom, um ajuste simples, mas que já melhora bastante a qualidade dessa foto. Já recuperei a informação do céu. Recuperei a informação das árvores. O tom de pele dele está mais natural, está mais realista. E é isso. Bem simples. Esses foram alguns ajustes aqui no Lightroom. Algumas coisas bem simples no Lightroom. Vou pegar mais uma foto aqui só. Um retrato do Lucas Preti. Esse arquivo está em TIF porque é de 120. É filme 120, médio formato. A gente faz outra digitalização e manda em TIF. Eu vou mostrar a mesma coisa para vocês. Tá? Vou dar um ajuste aqui de geral. O contrário. Vamos lá embaixo, na calibração. Mesma coisa. Vou mexer um pouco no vermelho. E a foto está levemente azulada. Então, eu vou pegar o azul e posso diminuir o azul sutilmente. Mexer na saturação dele também. Tá? Então, voltar lá para cima. Vou voltar com um pouquinho de contraste. Porque ele estava com uma luz bem dura. Uma luz de provavelmente meio dia. Eu vou mexer um pouquinho na claridade. Não é meio dia, né? Mas uma luz mais dura. Vou aumentar um pouquinho aqui o claridade. E fazer um ajuste final aqui nos sombras. Beleza. Não mudou muita coisa na coloração em geral. Talvez ficou um pouquinho azul. Preciso corrigir aqui na temperatura de cor. Então, eu acho que aqui está mais legal. Só que a pele dela que estava quase estourada, já ficou mais homogênea. Já deu uma ajustada geral. É isso. Aqui é mais ou menos nesses três campos. Se você não tem muita experiência, o que significa cada item desse é só fazer nesse esquema. Pega, clica e arrasta e vai vendo o que acontece. Mas eu recomendo sempre ficar basicamente no básico. Basicamente no básico. Mexer em tom e presença. Em curva de tom. E em calibração. Aqui no curva de tom eu não mexi nesse, mas eu posso mexer principalmente nos realces aqui. Se eu diminuo os realces, eu vou colocar no máximo. Contrasta, dá aquela saturação. Se eu diminuo um pouco, eu recupero a informação. Então, mesma coisa aqui. É isso. Dá só para vocês terem uma ideia mais ou menos como a gente recupera a informação e equilibra uma fotografia. Beleza? Agora, bora para o Photoshop. Agora no Photoshop eu vou começar com uma dica que é a melhor dica que vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou pegar com a mesma foto do Lucas Pretti e mostrar como com dois cliques a gente consegue recuperar a informação praticamente com tudo aqueles ajustes que a gente fez. Isso aqui é uma dica que eu aprendi com o Neto Macedo, um grande fotógrafo, um cara que me ensinou muitas coisas. E essa dica dele aqui eu dou para muita gente. Vocês vão ver. Vocês vão gostar demais. A gente vai primeiro no Levels, tá? Para quem não está muito acostumado no Photoshop, vai em Imagem, Ajustes, Levels. Que aqui no caso está em português, então é níveis, né? Beleza. Aqui no Levels, muita gente já sabe usar esses três contagotas ou usar esses níveis aqui, né? Os contagotas aqui funcionam de uma forma bem como eles estão mostrando iconograficamente aqui. Então aqui a gente coloca um ponto preto, a gente clica e mostra na foto o que seria relativamente um preto, o que seria um cinza e o que seria um branco. Não é nada disso que a gente vai mexer. A gente vai em Opções e aí tem essas opções aqui. Vocês vão ver. Com dois cliques aqui, ó. Eu praticamente recuperei a foto do jeito que eu cheguei na outra, só que com uma fidelidade maior, tá? O cinza aqui do asfalto, né? Está mais real do que aquele que eu cheguei em, sei lá, um, dois minutos que eu fiquei mexendo nessa foto. Então, o que eu recomendo é, vocês vêm aqui em Opções e experimentem principalmente essas três opções. E sempre que possível, clica aqui no Ajuste de Tons Médios, tá? Melhorar o brilho contraste, ele não libera isso. Mas vocês experimentam qual que fica melhor. Então, aqui entre esse e esse. Esse daqui, a pele dele ficou com uma tonalidade mais correta do que essa. Mais informação. Beleza. Então, isso aqui é uma dica que vocês vão amar, porque eu amo e uso em muitas coisas. Então, beleza. Está assim. A gente já recupera muitas fotos. Muitas fotos. Vamos agora para uma outra foto. Vamos lá. Eu falei que eu ia ensinar um pouquinho de edição, um pouquinho de tratamento. Eu vou pegar uma foto minha aqui, que eu já tinha tratado há um tempo atrás. Mas eu vou tratá-la de novo aqui, algumas coisas. Bom, eu vou começar com o tratamento. Então, eu vou mesma coisa. Eu vou ali no Levels. Só que aqui, como é preto e branco, eu não vou mexer ali naquelas opções. Eu vou só nesses níveis aqui, deslizando. Só para vocês entenderem como funciona. Isso daqui é o limite do branco, o limite do preto. E aqui é o cinza, que você pode arrastar para um lado ou para o outro. Então, a foto originalmente fica aqui. Eu consigo ganhar um pouco de informação aqui. Vou recuperar um pouco do preto. Beleza. Eu vou dar um ajuste mais ou menos aqui. Legal. Agora, vamos ao tipo de edição mais simples possível, que é a remoção de manchinhas, de poeira, de coisas que ficaram na foto. Isso é bem simples. Muita gente já usa. A gente pega aqui o band-aidzinho, que é o J. É só digitar J no teclado. Ele vai aparecer esse cursor. E você pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar. Você ajusta o tamanho do cursor e a rigidez. A rigidez é, quanto maior a rigidez, é como se fosse um pincel extremamente seco e duro. Se a gente diminui a rigidez, ele é esmaecido. Então, as bordas ficam esmaecidas. Para fazer coisas mais sutis, costuma deixar sempre nos 30 ou para menos, assim, na rigidez. Eu costumo trabalhar aqui nos 25, 30. E o tamanho depende do que a gente quer mexer. Eu estou vendo que tem um pelinho que ficou na digitalização ali no olho dele. Então, vamos lá. Tem um pelinho aqui. E esse pelinho invadiu o olho. A gente vai usar duas ferramentas aqui. Então, eu vou diminuir aqui o pincel. Você pode usar também a chave do teclado do computador, tá? A chave, ó, aumenta e diminui. Então, eu vou simplesmente rabiscar aqui. Ele já praticamente resolveu o problema. Agora, o olho. Se eu fizer um risco aqui no olho, ó, pode não ficar muito bom. De longe, vai ficar ok. Mas eu vou ensinar outra ferramenta aqui. Eu vou até onde eu consigo aqui. O olho, como é algo mais específico, eu vou usar outra ferramenta, que é o carimbo aqui. Que é só apertar o... é ali. Deixa eu ver aqui qual que é a... S. Só apertar o S no teclado. Só que o carimbo, ele faz algo parecido com o band-aidzinho. Só que o band-aidzinho é automático. Ele analisa o que está em volta da imagem. E faz. Aqui não. Aqui a gente precisa pegar uma referência. Para pegar a referência, eu vou pegar a referência do outro olho dele, já que ele está de frente. Aperto o Alt no teclado. Aparece esse cursor diferente. Eu clico. Pronto. Essa é a referência. Eu vou poder copiar esse olho dele em qualquer lugar. Se você quiser colocar na testa dele aqui, eu coloco o olho dele. Só para vocês entenderem como funciona. E aí eu vou aqui, pego aqui o olho dele, copio aqui em cima do olho. Beleza. Já corrigi aquele problema. Agora, uma coisa interessante, que é fazer uma edição mesmo já mais invasiva. Tem essas duas ferramentas aqui, que o pessoal acha que é um pirulito e uma mãozinha fazendo como se fosse um ok. Isso daqui é um ícone que remete ao laboratório fotográfico, ao laboratório de ampliação de fotografia. E aí aqui a gente tem duas referências da ampliação mesmo. Essa mãozinha significa que a pessoa fazia literalmente esse formato com a mão e deixava na ampliação a imagem que está sendo projetada pelo ampliador no papel passar mais no meio do dedo ali, naquele okzinho, no círculo central ali do dedo, deixa ela passar mais e mais luz. E mais luz, como é um negativo que está sendo projetado, num papel que também é negativo, ou seja, negativo com negativo dá positivo, onde passa mais luz, fica mais escuro no final das contas. E esse pirulitinho aqui, que o pessoal acha que é um pirulito, é uma ferramenta muito simples, que era um bastãozinho fino com pode ser um disquinho de papel na frente, na ponta, um disquinho de papel preto que faz sombra. Então quando a gente faz sombra em algum lugar, a gente clareia a imagem final. Então a gente vai usar isso daqui para fazer uma edição. Isso daqui sempre existiu no laboratório, isso daqui era se fazer analogicamente, esses ícones vêm de lá. Então aqui, por exemplo, quando eu clico, a mesma coisa. Se eu clicar aqui e dar uma rabiscada, ele vai escurecer o rosto dele. Eu não quero fazer isso. Eu vou clarear então, vou colocar a sub-exposição, eu vou dar uma clareada no rosto dele e vou mexer nos sapatos. Para mim os sapatos são ícones importantes nessa fotografia. Então eu vou pegar aqui um pincel um pouco menor na chave, mesmo esquema. Botão direito também a gente ajusta o tamanho do pincel. A dureza dele, para vocês entenderem, a dureza mínima, eu vou fazer um risco aqui. Está vendo que está clareando? Cada risco que eu faço, clareia um pouco mais. Vou voltar. E aqui em cima é o tanto de exposição. Vou colocar 50% para vocês verem. Isso daqui é com ele em zero de dureza. Se eu colocar em 100%, vai ser algo, tipo, um risco mesmo. Então vamos trabalhar com uns 30% aqui, mais ou menos, e eu vou começar a clarear regiões da foto que eu acho que tem mais, que deva ter mais atenção. Então brilho aqui nos sapatos eu acho que é interessante. O que mais? Essa região da foto, no geral, assim mesmo, está meio escura, então eu vou aumentar o pincel aqui e vou dar uma clareada aqui em geral. Só que assim, gente, isso daqui vocês têm que usar com muita parcimônia. Tem uma galera que faz umas fotos, esse tipo de edição chama Dodge & Burn, né? Tem gente que faz umas edições que fica extremamente artificial, assim, bem artificial mesmo. Então eu vou também aqui no rosto deles dar uma clareada, ó. Está demais. Então eu vou diminuir aqui para uns 11%. Maravilha. Já ganhei informação. Beleza. Aqui está meio escuro. Evidenciar um pouco essas dobras aqui na calça. O terço aqui está interessante. Então, vou pegar o terço e vou dar uma clareada. Vou dar uma evidencializada. Evidencializada existe? Não sei. Evidenciada. Bom. Beleza. Uma edição bem rápida, bem simples. Gastei o quê? 3, 4, 5 minutos aqui na foto. Ela já está bem mais interessante do que estava quando eu comecei a edição. Daqui eu vou salvar com outro nome, só para a gente fazer um comparativo ali. Vamos ver se a gente pega outra foto. Vou pegar essa foto aqui. Essa foto de quem que é? É do Michael Silva. Já é uma foto que está muito legal para mim. Já está com umas cores legais. É um Kodak Gold 200, ele está com esse rosado. Mas eu vou mostrar como que funciona aqui. Se a gente vier naquela mesma ajuste que eu mostrei. Eu já acho mais interessante. Aquelas cores estavam legais, mas ele já ficou mais interessante aqui. E aqueles ajustes que a gente mexeu no Lightroom, eles também estão aqui. É só a gente imagem, ajustes, a gente tem a maior parte das coisas aqui. Então a gente pode, por exemplo, vir aqui em sombras e realces. E aqui em sombras e realces a gente consegue. Ele já vai automaticamente para um valor. Aqui a gente consegue também experimentar coisas que às vezes ajudam a nossa foto. É mais ou menos como as altas e baixas luzes. Então eu vou colocar aqui. E aí eu posso ajustar coisas mais simples, né? Geralmente fica nesse primeiro, que é brilho e contraste, curva e exposição. Então exposição também. Eu posso escurecer um pouquinho essa foto, que ela está um pouquinho clara demais para o meu gosto. Talvez não pude todo mundo. E é isso. Um ajuste bem simples, mas que já recuperou informações. Vamos ver o original aqui. Tem um tom mais quente e aqui tem um tom mais equilibrado. Tem gente que vai gostar de cada um dos jeitos, mas é importante a gente saber dessas duas opções. Beleza? Agora vamos para o Snapseed, que é um aplicativo de celular. Agora no Snapseed, é um aplicativo gratuito. Tem para iOS e para Android. E bom, a primeira coisa que eu vejo nessa foto, essa foto é minha mesmo, ela está mega contrastada, né? A gente quase não tem informação aqui nessa parte baixa. No céu também tem informação, mas não está muito evidente. Então eu vou clicar nesse lapisinho aqui na direita. E depois em ajustes de imagem ali, o primeiro ícone, né? E aí a gente clica nesse menuzinho aqui embaixo. A gente tem praticamente aqueles mesmos ajustes que a gente tem no Lightroom e no Photoshop. Então a primeira coisa, está tudo muito escuro. Eu vou nas sombras, né? As sombras estão muito escuras. Coloquei no sombras, aí eu arrasto para a direita ou para a esquerda, né? Então aqui eu já aumentando a sombra, eu já consigo recuperar a informação, tá? Ele está com uma cor muito quente, muito saturada, mas isso aqui a gente mexe depois. Então já recuperei bastante informação aqui. Vamos agora na saturação, tá? A saturação diminuiu um pouco, porque ele está muito saturado ali. Agora vamos em ambiente. Ambiente também eu consigo recuperar ali, ó. Indo para cima. Recuperar a informação. Sem ficar muito com aquela cara de HDR, tá? Que fica artificial. A gente quer recuperar a informação sem deixar muito artificial. O brilho, dá para a gente mexer um pouquinho. Então vamos lá. Aumentar um pouquinho o brilho. E aqui a gente já recuperou muita coisa, né? E aí o calor vai mexer um pouco com a temperatura da foto. Se eu abaixo um pouco aqui a temperatura, eu acho que fica bem mais realista, porque ela está muito quente. Então fica mais realista aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó, como estava, o que a gente recuperou. Dá uma olhada também ali na araucária, na esquerda, como que a gente pegou a informação que nem parecia que tinha. Lembrando, isso aqui é um JPEG, não é um TIF. É um JPEG que sai do nosso scanner. Então beleza. Nessa foto aqui eu acho que já está por aí. Por si só já está legal, assim. Recuperou a informação. Ao meu ver não está artificial. E está bem melhor do que estava antes. Poucos segundos. Aí é só salvar. Mais uma foto minha. Essa foto, eu vejo ela assim, posso falar. Está perfeita, as cores estão legais. Tem bastante variação de informação, de altos, médios e baixas luzes. Mas eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ali nos ajustes de imagem e vou diminuir aqui. Vou diminuir não, né? Vou, no caso, aumentar para recuperar a informação das sombras. Ó. Sutil. Mas eu recuperei a informação, por exemplo, ali dos engradados. Agora eu vou ali de novo em realces. Também mexer aqui um pouquinho, ó. Agora em ambiente. O contraste dela, eu acho que já está bom, mas talvez eu possa diminuir um pouquinho. E o brilho dela, posso diminuir um pouquinho aqui também. Ó, o antes e depois. Sutil, mas já melhorou bem. A gente já ganhou informação e já evidenciou algumas coisas. Isso num tratamento mega, mega, mega rápido. Vamos para uma outra foto. Agora, uma foto que tem muita gente que recebe imagem assim. Quando recebe as digitalizações aqui do lab, vê as imagens assim com essa cara de lavada. Às vezes não entende muito. Isso significa que a foto ficou super exposta ou sub-exposta. Nesse caso, ficou sub-exposta. E por que a gente faz essa edição, desculpa, esse tratamento no software do scanner para mandar essa foto lavada para vocês? Porque assim a gente recupera informação. Assim a gente tem informação de todos os lugares que tem no negativo de verdade. Se a gente deixar essa foto mais com aquela cara de uma imagem preto e branco tradicional, né? Com contraste médio e tudo mais. A gente vai perder informação das altas e das baixas luzes. Dessa forma não. Dessa forma você tem informação. A gente te manda uma imagem para vocês que permite com que vocês tratem elas e cheguem num resultado adequado. Então vamos lá. Mesma coisa. Então uma imagem preto e branco que ficou sub-exposta. Tá lavada. Eu vou recuperar ali sombras. Opa. Um pouquinho. Vamos no realce. Só para vocês verem como funciona. Vou aumentar um pouco o realce aqui. O brilho. Ganhar um pouco de brilho aqui. E vou no contraste, que é o que está faltando ali. Como eu editei a foto aqui, eu posso contrastar ela agora, porque aí eu recuperei a informação. Saturação, não preciso mexer. Beleza. Vamos mostrar aqui antes e depois. Uma foto lavada e uma foto já interessante. Ainda assim, tem informações ali nas baixas luzes que não estão tão legais. Então vamos agora no ambiente. Recuperar um pouco ali. Saturação. Opa, não. No brilho vou diminuir um pouquinho. Pronto. Já ficou uma foto mais interessante. Vamos ver o antes e depois. Antes e depois. A gente tem informação em tudo. E tem um meio tom médio. E está bem legal. Deixa eu ver se dá para dar zoom aqui. Então, é isso. Uma dica bem simples, bem rápida. Para a gente ter aquela foto que a gente recebeu sub-exposta. Conseguir deixar ela com uma cara boa. Com uma cara finalizada de imagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas simples de tratamento e edição nesses três softwares. Dois softwares e um app. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foram só algumas dicas. Eu não sou nenhum especialista nisso. Vou fazer algumas dicas para vocês recuperarem informação. Recuperarem foto. E entenderem, principalmente, que a gente sempre tem muito mais informação em uma fotografia analógica, principalmente as que a gente digitaliza aqui com o scanner que a gente usa, a gente tem muito mais informação ali do que aquilo que vocês recebem, do que aquilo que vocês estão vendo. Então, sempre vale a pena tratar as fotos antes de imprimir, antes de postar, antes de fazer o que vocês vierem a fazer com elas. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.